E aí galera, tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos fazer aqui a continuação do nosso... um Covenant pra cada classe, né? A gente parou no Mago e agora a gente vai fazer o próximo aqui Deixa eu ver como é que eu vou conversar os três de hoje A gente vai fazer o Ladino, o Sacerdote e o Bruxo Tem muita gente pedindo pra eu mexer com o Druida Quando eu for fazer o Druida, fazer ele Trolls Andalari O Druida já tem nome escolhido e já tem a ra... a classe... a raça, perdão Que vai ser, porque a galera tem me pedindo nos comentários aí Manos, então vamos fazer, vamos começar pelo Ladino Vocês já sabem como é que é o esquema A gente vai botar um personalizar aqui, Pandinha Fazer um Ladino Pandinha, seria interessante, hein? Personalizar E vamos colocar aqui o nome de mais um sub do canal Que tá com a gente há cinco meses, que é a Brubs Vamos colocar um Brubs, acho que é Brubs On... 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 É Ono, né? Que ela usa, eu acho A Brubsono, a Brubsono Que é pra agradecer, Bruno, obrigado por estar com a gente aí há cinco meses no canal Vamos fazer você de Ladino aqui Eu sei que é uma sacanagem, né? Você joga de Druida e joga de Hunter e eu vou te colocar como Ladino Mas é tudo pela... Pela profissão Será que tem aquela aparência azul, cara? O pelinho meio azul, né? Ela seria bem bacana Aí, esse, 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 esse Cadê o estilo de cabelo? Vamos só mudar o estilo de cabelo? Só tem isso? Deixa um lisinha Cadê o... Ela não tem a faixinha? Aquela faixinha... Ah, a dela é diferente Ah, a dela fica parecendo, tipo, um... Um... A Cleópatrinha Cleópatrinha Então é isso, vamos ver se vai criar Falha Mano, essa aparência aqui, eu já reportei o erro pros caras É... Tanto masculino quanto feminino Essa cor de pelagem não tá dando pra criar Então vamos escolher outro boneco, Bruna Vou te criar como... Filho da Noite Filho da Noite? Ah, um Filho da Noite Acho que Filho da Noite vai ser da hora A galera gosta de criar Undead, né, mano? Não, mas eu vou criar Filho da Noite Filho da Noite é diferente Vamos ver as personalizações dele aqui Uh... Ó, tem uns piercingsão da hora Da hora que tem um, né, umas customizações legais Esse aqui é um boneco que eu não liberei até hoje na minha conta principal É bom que... Cara, eu gostei desse que tem um piercing só do... Nossa, esse aqui tá bacana Esse aqui tá meio médio de testa Igual a Bruna mesmo Vamos lá Vamos criar aqui o personagem De K-Style E vamos dar uma olhada nas habilidades do Ladino, meus queridos Como é que vai ser? Lembrando que Esse vídeo é puramente ilustrativo Porque eu não sou o dono da razão Pra falar pra vocês qual covenants vocês devem seguir Cada um deve seguir o seu coração E como muitos tem comentado aí também Já existe um Google Docs falando qual que é o bom pra cada classe Se você quer seguir, meu amigo Segue lá à vontade Esse vídeo aqui é só pra vocês terem uma noção Caso você queira ver a habilidade que é mais bonita pro seu personagem Caso você queira ver a que é mais funcional Caso você queira, tipo, descobrir o jogo sem ser taxado por metas Tem muita gente que joga fora do meta, galera Então a gente tem que entender esses dois lados aí A galera que joga Hardcore E a galera que joga Ah, vou jogar porque é bonito E eu acho bacana Os dois métodos são válidos, tá? Então, vamos... Os talentos daqui, tá? Esses daqui Eu não vou nem colocar Vou colocar esse aqui O intuito do vídeo não é ver a habilidade do personagem, tá, mano? Não é ver se a classe tá forte ou fraca Com o intuito do vídeo É ver as habilidades de cada pacto O transmog, né? O transmog... Esse aqui tá bonito, cara Relativamente não ficou feio, não A montaria é a mesma, né? Essa habilidade aqui Ela tem pra todos Como eu falei pra vocês no último vídeo E aqui a gente vai ter um reprimenta ecoante Causa 771 de dano ao inimigo Extraindo ânima dele Pra considerar uma carga de ânima equivalente ao ponto Do combo Ah, aumenta o meu combo Igual os fatais de dano Que consomem a mesma quantidade de pontos De combo Que a sua carga de ânima Causarão dano Como se tivessem consumido 7 pontos de... Caralho Isso é interessante, mano Isso é interessante Comentaram também que a minha visão é muito PVE Mas realmente é mesmo Porque eu faço muito PVE, né, manos? Eu faço... Eu dou uma brincada bastante no PVE Vamos ver se é bonitinha pra poder... Ah, tem que estar perto do cara Pio, tome É, não... É isso Eu não sei nem como é que faz rotação de Huggie Huggie eu acho que é uma das classes mais difíceis de jogar, mano Porque precisa dos trem, né? Não sei o que as habilidades fazem Precisa ficar destacando combo Aí tem que ter uma habilidade que junta... Ah, já usei uma que gasta combo lá Que beleza Esse aqui junta combo? Ó, essa aqui é a primeira junta combo Muito bom Nossa, que sofrimento que ia jogar de Huggie Mas a habilidade, vocês viram Relativamente, causa 61 de dano ao inimigo extraindo o ânima E aí quando eu dou o golpe fatal Ela dá o dano como se fosse 7 bagulho de combo Ah, causou dano como se tivesse consumido 4 pontos de combo Beleza, é isso Essa é a primeira habilidade do Huggie Vamos ver Qual que é a das fadinhas Deixa eu ver os transmog primeiro Feião, hein? Feio, 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 feio Montaria Continua a mesma Aqui a mesma habilidade de poder dar uns teleportes E aqui é sepse Infecta o sangue do alvo Causando 1.704 de dano de natureza Ao longo de 10 segundos Se sobreviver até o fim O alvo receberá mais 4.000 de dano da natureza E você sumirá A recarga reduzida 60% Nossa, aqui pra PVP é bom, hein, mano? Você usa isso aqui no cara Você tá precisando Você tá perdendo muita vida Aí você bate no cara E aí o cara não morre com essa habilidade Aí você fica invisível Roubado Não, tome Aí eu vou bater no cara Esse aqui não vai morrer, né? Teleportezinho nas costas Toma Olha lá Fica invisível Fica invisível, vocês viram? Fica invisível Só que eu bati de novo Vou recarregar pra gente ver Conclui pra mim Ó Vou utilizar E ela vai dando dano periódico Vou não bater agora Porque eu vou ficar invisível Uh I got a need for speed É do animal isso aqui É a habilidade do bichinho Bom, isso aqui é bom, hein? Isso aqui se você precisar correr O cara não vai morrer Precisa dar um Vazar Aí você usa ele Vamos dar um bisu Opa, tivemos um follow Obrigado, Luiz Alberto E o Leo Forza Que seguiu na Twitch Valeu, mano Se tamo junto Olha aqui agora O O O Ventir O mog do Ventir É feio Aparentemente, né? Bonito Montaria O Ursinho Hatch O Habilidade daqui Requer frutividade Massacra O alvo Causando 1215 De dano físico A anima da vítima Mistura o seu veneno Letal Combinando suas armas Por 5 minutos Por 5 minutos Mas tá cruel Mas tá cruel Ficou usando 1215 De dano físico A anima da vítima Se mistura com seu veneno letal Cobrindo sua arma Por 5 minutos Ah, ela Bufa minha arma ainda O veneno massacrante Causa dano de sombra Ao longo de 12 segundos E 15% Que eu já realizava Mano, isso aqui é bom também Ah, mas o ruim dessa skill Do 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 Rug É que, mano É skill É uma lapadinha Que ele dá no cara Tá vendo, ó Requer furtividade Vamos ficar furtivo Vou chegar no cara Pum Aí ele Ele buffa minha arma Né? E aí eu vou poder Ficar batendo no cara aqui Tome nas costas Tome Tome O da hora Do Rug É essas habilidades De speed Que ele tem, mano Nossa Jagan vendo esse vídeo Aqui ele já tá pensando Meu Deus Qual que eu vou escolher What will be my main E aí, Jagan Já sabe qual que você vai escolher Meu parceiro Me responde aí Se o vídeo te ajudar De alguma coisa A escolher, meu parceiro É bom que eu fico Mesmo eu sendo um Cotoco de Rug Isso aqui pode ser Que ajude a rapaziada A ter uma ideia De o que vai fazer da vida Deixa eu dar um negócio Aqui rapidão Eu consigo mostrar também A aparência da Hyde Ah, não parece Que pena Achei que ia aparecer Tem personagem que aparece Estranho Vamos lá Os Necrolords Agora Vamos ver o que o Transmog Mais bonito É que nesse personagem Fica feinho, né Fica a mãozinha Assim, parecendo Sei lá o que, velho Um asinha De um lado Um espinho Do outro No orc Isso aqui fica muito bonito Porque Grandão, né Aí no orc Fica da hora A habilidade do Mão da carne Continua a mesma coisa A mesma coisa montaria É a habilidade que muda É o espigão ósseo Serrilhado Fica um espigão ósseo No alvo Causando 763 de dano Sangramento Ao longo de 2,8 segundos Até que ele morra Causa 763 de dano Zerar um ponto de combo Para cada espigão ósseo Restitui uma carga Quando o alvo morre E recupera todos os pontos de vida Ah, isso aqui é uma habilidade Que eu vou poder usar várias vezes Cada derrota É uma lição Ah, eu tenho 3 cargas Olha lá Tô 3 cargas Aí, por exemplo Eu tô lutando Pá Tome Tome Cadê meus combos Tome Aí eu dou um espigão No cara Tome o espigão Tome de novo Speed Teleportei atrás Espigão Tome mais Ah, isso aqui Isso aqui entra na rotação Mano Ela pode te ajudar um pouco Na rotations Não, no momento que você vai Você ficou sem Sem ponto de combo Você dá uma ousadinha nela Até recargar a habilidade Que você vai gerar mais combo Ah, gostei, cara Gostei desse espigão aqui Tem uns venenos, né Pra dar uma encantadinha na arma Veneno entorpecente O legal do Hulk É isso, né, mano Assassination E vamos ver o último Eu já vi Eu acho que eu já vi todos, né Acabou? Acabou? Já vi? Já vi? Já vi? Já vi? Eu acho que eu iria Old Mano, isso é foda, né Do Hulk Por eu não jogar com a classe Eu acho que eu fico mais confuso Eu gostei do Maldraxxus Por causa desse negócio Do espigão aqui Achei bacana Vai sempre ter uma habilidade Nossa E dá pra É range de bagulho? Tome Gostei Maldraxxus Sou meio Maldraxxus E gostei desse aqui também, mano Esse aqui achei bem bacaninha Vamos colocar mais uma vez Pra gente ver A gente tá batendo Tome E depois a gente fica invisível Ele vai dando dano no cara E depois eu fico invi É uma habilidade que ao mesmo tempo Você tá batendo Ao mesmo tempo você tá correndo Gostei E aí, o que vocês vão? Deixa pra mim nos comentários Pra saber qual habilidade Que vocês escolheriam No druida de vocês Esse aqui, mano É bonita E essa aqui é mais útil Não sei Vamos ver Quero ver os comentários Galera, vamos ver aí Vamos movimentar Deixa eu dar um logout Vamos criar o próximo personagem agora É... Criar novo personagem Vamos de Priest Muita gente fica me perguntando Priest, Huli Faz o Priest Vamos criar esse Ah, eu já gostei desse De cara eu já gostei desse aqui Pessoal, vamos dar um personalizar Pra gente ver como é que fica E deixa eu ver aqui O nome de mais um sub Pra gente poder colocar No nosso... Tem mais alguma menina Que é sub do canal Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver Nossa, a Bruna é... Sub com dois canal dela, meu mano Que isso, Bruna Pô, não tem mais nenhuma menina Deixa eu... Deixa eu transformar em homem então Masculino Aê Personalization Vamos dar um ticca-ticca Eu queria jogar com essa... Essa... Essa raça aqui, cara Parece ser bem joinha Fica engraçadinho, né? Vamos botar aqui o Jesse Jesse, muito obrigado pelo seu sub no YouTube, meu querido Vamos botar Jesse Já tem Jesse Jesse Lucas Jesse Lucas é nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sacerdotezão Pá Carregando Lembrando que, mano, se você puder deixar um like nesse vídeo aqui Pra poder fortalecer Nós, ajuda demais Se você não for inscrito no canal também Considere se inscrever Eu tô deixando a marcação de cada personagem É só você ir direto pro seu personagem aqui Não tem estresse na linha do tempo aí E pra facilitar a vida também, né? Porque ninguém é obrigado a assistir o vídeo todo Sendo que você tem interesse em saber só do seu Muito bom, vamos lá Vamos falar com a tal Inara Tal Inarinha Vamos dar o escudinho Não tô com o talento que dá o speed no escudo Eu não sei qual que é agora Deve ter passado por ele Tocam o empírico, causam estruturalmente Dispersão Reduz condição de qualidade de cura Abração empírico Ué, cadê, mano? O talento do escudo? Kiraru? Ué Geralmente o speed é esse aqui, ó Palavra poder escudo, saúde, fio e aumento com a nível de velocidade Ué, não senti que aumentou, não? É porque eu não usei em mim, né? Aí, é isso, é isso, é isso Vamos lá Primeiro, kirianos, vamos ver o que acontece Transmog Horrível E habilidade Convoca o poder acendido de 10 segundos Ganhando acesso a nova acendida Substituindo o assorte mental por impacto acendido Aumentando em 50% a volância de movimento Ao expirar, provoca erupção acendida Se eu clicar também mais uma vez Ela dá essa erupção acendida Explode para causar até 2.429 de dano arcano A todos os inimigos e realizar 1.500 Esse aqui é bom para healer também Porque ele dá dano e cura, né? Com base no número de alvos Dano e cura aumentados em 3% Para cada aplicação de donos acendidos Meu Deus É fortinho Vamos dar um bizu A sabedoria guia seus passos Vamos lá, ó Eu casto ela Aí ela muda a habilidade minha Tá vendo? Aí eu posso ficar Castando a minha habilidade normal E dou ela Pão, tome E aí ela explode dando dano e cura Ela dura pouco tempo Só um dispel em massa Ficou bonitinho esse personagem É legal, é legal Mas não sei até que ponto é viável Eu achei bem, 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 bem Mais ou menos Deve ter melhores Fica bem feio também O transmog dos férios É que a classe também Pequenininha, né? Ela fica cabeçuda E fica meio esquisita Posso testar as habilidades Habilidade Convoca 3 fadas guardiãs Para cuidar dos seus alvos A primeira fada É a fada irracível 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 Não sei como é que fala isso Ataques diretos contra o alvo Restauram 0.5 do mana Ou 3% de insanidade Segue a sua palavra Sombria Dor Reduz o dano recebido Em 10% A outra fada Na palavra Sobre escudo Palavra poder escudo E a última fada Aumenta a velocidade De recarga De uma habilidade Superior em 100% Segue a sua reposição sombria Usei Cadê as fadas? Usei o escudo Não tem fada nenhum Fazendo nada Não dá para escolher a fada Não entendi não Come Usar a shadow form Importante Erupção do caos Tome Mano Shadow Preach Nessa expansão Vai estar muito gostoso De jogar Muito gostoso mesmo Não só pelos pactos Mas na classe em si Tá delicinha Tem um vídeo De Shadow Preach Que eu coloquei no canal Não sei se vocês Tiveram oportunidade De assistir Eu coloquei Lá dá para ver Eu coloquei a rotação certinha Eu coloquei os talentos aqui Que maximiza daniária Ficou bem bacana Acho que até esse aqui Aposta Não Esse aqui Colisão das sombras Atiram a sombra de energia Eu uso esse aqui Que dá um daniária Normalzinho E aí eu pego E uso aquele talento Colisão das sombras E ele dá umas explosões Mas ele gasta insanidade É muito forte Cara Muito forte Vamos ver os ventis Aqui agora O que vai acontecer O transmog do ventis Eu achei joinha Para caralho Muito bacana mesmo A habilidade do ventis Só o desenho Aqui já está aparecendo Que é bem massa Ataca a mente de inimigo Causando 2.296 de dano De sombra E deturpando brevemente A noção da realidade Por 5 segundos Os próximos 4.605 pontos de dano Que ele causar Curarão O alvo E os próximos 4.600 pontos de cura Causarão dano Meu Deus Que habilidade foda Para usar em healer Na moral Tipo Você está no PVP Ou no PVE No PVE Esse aqui eu acho que é meio meh Seria bom Uma habilidade mais daninhada Mas para o PVP Esse aqui é muito forte Esse aqui é fortíssimo Porque o cara Você acha que o Nossa mano Estou até imaginando o cenário Você vai lá Deu o rap Deu tudo no healer Aí quando você for Para matar o DPS Que estiver junto com ele O healer vai dar aquele Burst de cura Ele vai por exemplo Um paladino curando O paladino vai puxar a asa Vai usar todas as habilidades Vai dar um leon Imagina ele dar um leon hand E essa E tipo Deixa eu ver se vai pegar 4.500 de dano Ponto de Não calma Os próximos 4.567 pontos de dano Que ele causar Causarão dano É tem um limite né mano O leon hand No caso seria a vida inteira Ele não vai dar a vida inteira De dano no personagem Mas por exemplo Se você estiver quase matando O healer inimigo Vai ajudar a matar o DPS Que é o próprio amigo dele Isso aqui é da hora Achei massa Achei interessante Mas é mais uma habilidade Que a gente vai só Por exemplo Aquilo ali é um healer Toma Pronto Tá deturpado Vale lembrar que São só 45 segundos Tá rapaziada 45 segundos No PVP Dá pra usar umas 3 vezes isso aqui Isso aqui vai ser Um grande aliado Isso aqui é certeza Mano Isso aqui é certeza As alminhas O negócio é atacar Full crítico Prist é muito Mano Prist é muito bacana Meu Deus Quem é meio Prist Tá de parabéns E vamos ver Maldraxos Necrolords Quais são as habilidades Necrolords é feinho Também Parece que todos os mog Nesse boneco aqui Fica feio Uma explosão De energia sombria Intacta Infecta inimigos Em um raio de 15 metros Com transfusão profana E cura 1213 pontos de vida Em até 6 aliados A transfusão profana Causa 2000 de dano De sombra Ao longo de 15 segundos Aliados que causam Dano Achei Nossa Desculpa gente Meu Deus do céu Eu tô morrendo de sono Cara Gravar vídeo cedo é foda Aliados que causam dano A este alvo Recuperam 40 pontos de vida Vamos testar na prática Aqui pra gente ver Como é que vai ficar Buracareque Vamos tacar aqui já Ah porra Calma Eu não tava preparado Tu de volta Tu de volta Ah mano Eu acho que eu iria Do Do Alminha Alminha Sai uma A cada meia hora Do meu Coisa Ela tá aqui Tá dando 380 de dano Esquisito Talvez Um pouquinho Mano Eu iria Com certeza De Ventir Pra PVP Esse aqui eu não gostei não Esse aqui faz o que mesmo Esqueci já Ah esse aqui é o Calma Esse aqui é o das fadas Eu não entendi esse aqui das fadas não Invoca as fadinhas Eu mano Eu iria de Ventir 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 Ou Ventir 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 Força Ventir Pra gente poder focar um pouco de PVP Esse aqui é bom também cara Aquela névoazinha lá Mas o Ventir O negócio de deturpar o alvo E fazer com que o cara Ao invés de curar ele dê dano É um bagulho muito engraçado E seria divertido Pra um arrolimpo Pra trollar os caras né Mas é isso Vamos pro próximo personagem Logout Shadow Priest Criar um novo monstro Vamos lá E agora quem vai ser o nosso sorteado Vai ser o Leonardo Leonardo obrigado Pelo seu sub Meu querido Vamos criar o Leonardo Aqui na horda Vamos criar o Leonardo Vai ser o que agora? Warlock Zão Leonardo Vou ser um Orc Warlock Ou Magyhar Orc Magyhar Não tem Magyhar não pode ser Warlock Nossa Undead Warlock Legal hein Mas eu já criei Não Qual que eu criei? Blood Elf Warlock Mas vamos colocar o Orc Porque ele vai ficar com o sombreiro na grande E vai ficar bacana pra caramba Vamos lá Personalizar Leonardão Leonardo Vou botar um X no final Que é porque Aí vai Vai direto Muito obrigado meu mano Mais uma vez pelo sub Aqui no Youtube Tamo junto Galera também que Deu o sub aí O pessoal que tá ajudando Manos infelizmente A gente não vai poder colocar todo mundo Mas sabe que eu gosto muito De vocês Obrigado Não tem como eu demonstrar o carinho Não sei como demonstrar o suficiente pra vocês O quanto é importante Esse apoio que vocês dão Vamos lá Warlock mano Eu fiz com ele algumas vezes Né Eu já fiz algumas playzinhas com ele aqui Já deu uma brincada Warlock tá divertido de jogar né Pode colocar a marca no bicho Colocou uma marca E quando você casta o Chaos Bolt Um Chaos Bolt vai no outro Você pode puxar o O Infernal Ih não foi O que eu fiz É Eu já não tô sabendo usar Uma marca do Warlock não Foguinho Galera tá falando que ele tá Meio sem aceleração Tá mesmo velho Tá Tá bem paradinho Ó Dá um stunzinho E vamos pegar a primeira habilidade aqui Vamos ver os transmogs Não muda também né A gente tá acostumado já a ver No primeiro vídeo e agora E a habilidade é a primeira Causa mil de dano Arcando instantaneamente E mais mil quinhentos Que vai desencarnar Ao longo de 18 segundos Se o inimigo morrer Sobre o efeito Do Dizmo Spurgante Você gera cinco tilhaça de alma Se ele sobreviver A recarga de Dizmo Spurgante Renovado Ah isso aqui é uma habilidade Você pode ficar spamando então Posso testar Lógico que ele não vai morrer né Mas a gente vai poder Vamos gastar os Ó por exemplo Cinco segundos Eu vou gastar os pontos de alma Que eu tenho aqui Vou gastar com o Chaos Bolt Ele não vai morrer Então eu teria que ganhar Mais cinco aqui Vamos ver se eu vou ganhar Vai expurgar Perdão Acabou É eu não ganhei nada Vamos ver Ah se ele morrer Gera cinco de Cinco estilhaços Se ele não morrer A recarga é renovada É isso Tá certo Aí ó Renovou o negócio Aí eu vou de novo O esquema é Spalmar isso aqui Spalmar isso aqui Porque ela vai ajudar A manter seus estilhaços Lá no topo Muito bom Gostei Gostei A habilidade é feia Mas é muito bom Você é especial Não é mesmo Um pouquinho Talvez um pouquinho Defina toda a força vital Do alvo E até outros três Alvos próximos Causando 1488 de dano de natureza Ao longo de oito segundos É Pelos próximos oito segundos Drenar vida Também drenará A vida de qualquer inimigo Afetado Ah isso aqui É legal essa habilidade É uma habilidade em área Olha que massa Olha aqui ó Você vai colocar Perno Tá aqui no cara ali Vamos dar umas habilidadezinha Vou dar um drenar vida aqui ó Então já drenar Em volta cara Esse aqui é show hein Não sei até que ponto Seria viável não Mas é show Eu acho que Por enquanto Esse aqui tá ganhando Esse aqui tá mais interessante Vamos para o próximo Let's go Depois eu consigo ver As aparências da raid Desse boneco Não Removeram Dava pra ver mano Quando você apertava Entrava em conjuntos ali Que estranho O mogu mais legal Cara O mogu mais legal Powerlock Na minha opinião É esse aqui Evoca uma nuvem De anima caótica Que avança Avança até o alvo inimigo Causando um cara De dano de sombra Aos inimigos no caminho A anima explode Esse aqui pra dano ao E É da hora hein Causando maldição Da fraqueza Ou maldição Das línguas E causando 2k de dano De sombra Aos inimigos no 2 segundos Mano Isso aqui pra raid Pelo amor de Deus Falei que não vai ter Inimigo no caminho Vai ser um inimigo só E a gente vai usar aqui Toma A habilidade bonita Demais mano Você tá maluco E já deu maldição Nos cara Patássio feminente E já tá com a maldição Da fraqueza Aqui Intervalo entre ataques Aumentado em 20% Já deixa o bichão Mais lerdo É uma habilidade massa Mano E aí E agora E agora Joselito Eu acho que pra PV PV É Eu acho que esse aqui É bacana E pra PVP Esse aqui O Coisa mais legal Vamos dar um bisu aqui No Maldraxos Pra gente confirmar É Vamos só ver aqui O transmog horrível A habilidade Arremessa Arremessa Uma seta de magia Dizimadora Contra o alvo Caçando 2k de dano De sombra E aumentando em 200% O dano dos seus próximos Três feitiços Incinerar O dano será Dizimador O bonde de incinerar Aumenta conforme Os pontos de vida Do alvo Caralho velho Pra Warlock Parece que tudo é bom Né mano Ó E aumenta o dano Do meu incinerar Puts E aí galera Agora Eu fiquei com essas ondinhas Em volta de mim Aqui ó Dano de incinerar Aumentado Os próximos três Incinerar Simulação Conflagrar Cadê meu incinerar Aqui Incinerar é esse Consumiu um Consumiu o outro Ó 3k de dano 3k Agora sem o buff Vamos ver quanto que ele dá 800 Mas aumenta muito O dano de incinerar Cara Não é pouco não E a recarga é de boa 45 segundos Cara O ruim que tem que castar Se fosse insta Nossa mano Os bagulhos De necrolord Parece que chama A atenção da gente Né Mas não é essa habilidade Que marca Ah Qual que é a habilidade Que marca o outro cara Ah é Essa aqui Devastação Tô usando essa outra Aqui achando que é Determinação Tô trolando Mano Mano Warlock É muito Mano Todos os bonecos É muito da hora Não é possível Menos 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 Hunter Todos são feras Galera Qual que é o mais viável Deixa eu confirmar Qual que é esse aqui Que eu já esqueci Alguma dúvida Ah essa aqui Mano Mano Eu acho que eu sou mais Acho que eu ficaria Em dúvida Entre esses dois Vou deixar pra vocês Escolherem Galera Qual vocês acham Que o Warlock Seria mais da hora Eu iria ou de Ventir Ou de Necrolord Dependendo da situação O Ventir Mais pra um PVE Azombrabão E o Necrolord Acho que o Necrolord Pra PVP Mas esse aqui Também é bom pra PVP Porque aí você vai ter Sempre estilhaço Ou você vai ter Sempre estilhaço Ou você vai ter Sempre um DOT No cara Dando daninho De 380 E aí Errou hein O que que nós vamos escolher Mas ainda bem Que eu não jogo de Warlock Essa Essa eu escapei Meus queridos Muito obrigado Por terem assistido Esse vídeo aqui Esse foi mais um vídeo A respeito das habilidades De cada classe Pra gente poder ter Uma bizu Pra vocês que não tem Acesso ao beta Poder chegar lá E ter pelo menos Uma noção De qual pacto Vocês vão escolher Lembrando que Eu não sou o dono da verdade Eu tô aqui Só pra mostrar pra vocês Agradeço a todo mundo Que entende isso O pessoal vai chegar Falando Ah Rony Mas esse é o melhor Você escolheu errado Mas eu sei Eu posso ter escolhido errado Eu tô ciente disso Mas é pra gente Poder interagir Poder ver quais são Lembrando que os próximos vídeos Agora faltam mais dois vídeos Que vão ser mais Seis personagens E fique esperto aí Pro lançamento da sua classe Obrigado gente Obrigado por terem assistido Fiquem com Deus Um ótimo domingo Pra todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto guys Um beijão Valeu Se inscreve se puder Até a noite E a gente se vê no próximo vídeo